Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal e hoje estamos aqui para assistir ao primeiro trailer completo de Super Mario, o filme, eu digo o primeiro trailer completo, porque já havia saído anteriormente um teaser, a gente já tinha falado dele aqui no canal também, mas agora saiu o trailer completão né, tem mais de dois minutos aqui um pouquinho. Vamos assistir porque o Mario chegou para bater de frente com o Sonic aí, trazendo aquela rivalidade gostosa dos mascotes games né, dos anos 90, vamos assistir aqui e depois a gente comenta, beleza? Vamos lá! Mareno! Tá legal, vamos lá! É um Kog! Clássico, cara! Não sei se me conhece, mas eu vou dominar o mundo. O Bowser! Mas tem um probleminha, um humano com um bigode que nem o seu. Acha que eu conheço todo humano de bigode que usa uma roupa igual a minha e um boneco, a primeira letra do nome? Conheço não! O Bowser tá chegando. Juntos, nós, vamos deter esse monstro. E opa! Olha pra gente, nós somos fofinhos! Deixa comigo! Olha igual as fases! Vamos lá, Mario! Nossa grande aventura começa agora! Tira isso, tira isso, tira isso! Cara, tá igual o jogo, a flor de fogo! É um universo enorme lá fora. Uou! Com um monte de braço! E estão todos contando com a gente! Mario! Cara! Sem pressão, tá? Mario Kart! Puta que pariu, cara! Meteram o Mario Kart, cara! Ah, mano! Ah, mano! Parabéns! 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 Olha! Vamos lá, vamos comentar! Então, gente! Eu comecei o vídeo dando uma zoadinha aqui nesse negócio da rivalidade de Mario e Sonic e tal, mas é mais pra botar uma pilha mesmo, né? Eu não ligo pra isso, nunca liguei. Quando eu era moleque, eu demorei a ganhar meu Super Nintendo. Quando eu ganhei, fiquei super feliz. Eu ia na casa dos meus primos, que tinham o Mega Drive, jogava o Mega Drive, ia na casa do vizinho, que tinha Master System, jogava Master System. Comigo não tinha essa bobeira, não, cara. Se tivesse videogame, eu tava jogando. E, às vezes, eu fico vendo a galera, hoje, velha, cara, igual eu, assim, de barba, já branca, brigando na internet, sonista, cachista, ai, por que o PC, ai, por que o Playstation, ai, cara! Mano, joga teu jogo aí, porra! Não enche o saco dos outros, entendeu? Então, foi só pra dar uma gastada mesmo. Mas, uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui, né? E eu sempre comento, o Sonic, em relação ao Mario, nos últimos anos, ele ganhou uma sobrevida fora dos games. Até porque teve uma época aí que o Sonic não tava indo tão bem, não tinham tantos jogos, e o Mario não. O Mario sempre foi o Mario, né? Ele sempre editou a sua geração, cada novo console da Nintendo tinha um Mario específico, com uma nova tecnologia, uma nova pegada, fora os jogos alternativos ali, como o próprio Mario Kart, Mario Party, o Mario Tennis, sempre tinha um Mario alguma coisa. E o Sonic ficou meio num limbo um tempo, e com os jogos bem meia boca. Com o filme do Sonic, o personagem, ele se destaca um pouco dos jogos e vai pra cultura pop, ele retorna. Por quê? Tem uma molecada, jovem, que curte o Sonic agora, né? Eu tenho um sobrinho de 7 anos, ele é louco no Sonic, faz fantasia pra ir em festa a fantasia do Sonic, pede camisa, pede boné, vem aqui pra casa, pede pra botar o jogo do Sonic, adora. E tem a galera da nossa época também, que não tinha acesso a produtos como tem hoje. Você vai numa Rachuelo, você vai numa CEA, tem a roupa, tem, sabe? Qualquer coisa do personagem. Mas isso só foi possível por causa do filme. Inclusive, o próprio Sonic agora tá saindo sempre um jogo novo, né? Seja pra consoles, seja pra celular, enfim, tá sempre sendo alguma coisinha do Sonic agora. O personagem ganhou uma vida com o filme. E o Mario não, o Mario ficou estagnado só nos games. Eu espero agora, sinceramente, que com esse filme, a gente tenha mais produtos, tenha, assim, mais a presença do Mario fora só daquele universo Nintendo ali, sabe? De jogos. Eu acho isso importante. Eu acho que isso, inclusive, se esse filme for bem, eu acho que ele pode ser uma porta de entrada pro Nintendo-verso, digamos assim, né? Entre aspas, no cinema. Quem sabe a gente não tenha um filme de aventura do Donkey Kong ou uma aventura original do Zelda. Eu não tô falando de filme, não, gente. Assim, filme em live action, né? Pode ser essa pegada em animação, sabe? Interessante. Uma ficção científica com Metroid ou uma ação espacial com Star Fox. Sabe? Dá pra fazer uma série de coisas. Eu acho que a Nintendo demorou até a se arriscar nisso agora, né? Inclusive, eu não sei nem se esse vídeo vai ao ar, porque eu já tô sabendo aí que algumas pessoas que fizeram vídeo de reação ou que fizeram live pra transmitir o trailer no lançamento caíram, né? Foram derrubadas e tal. Então, eu não sei, né? Se vocês estão assistindo, é porque passou legal pelo YouTube. Não sei se vai desmonetizar também. Mas o importante também não é isso, né? É importante a gente poder bater papo aqui. Eu quero saber a sua opinião. Me fala aí o que vocês acharam deste novo trailer do filme do Mario. Vai, comenta aí que eu quero saber. E eu vou assistir dublado, hein? Porque a dublagem tá excelente, tá? Dá o seu like aí ou dislike, o que você preferir. Mas, por favor, se inscreva no canal que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu! Até a próxima e valeu! Tchau, tchau!